Olá, proletariada do meu coração! Tudo bom com vocês? Eu tô muito bem. Vambora pra mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o santo vinagre e todas as suas funções aí. Porque o vinagre, gente, ele é quase um bombril, mil e uma utilidade. Se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece do super like aqui pra gente. Isso é muito importante pro YouTube mandar o nosso vídeo pra mais pessoas. Também comenta aqui se você usa vinagre, se você não gosta do cheiro, o que você acha sobre, se você já usou alguma das dicas que eu vou dar. E manda esse vídeo pra sua amiga que tá precisando dessas dicas pra ela também se unir aqui a essa família linda de proletários. Não esqueça que a gente tá aí no meio de vídeos todo dia. Então assina aqui as notificações tocando no sininho pra você não perder nenhuma novidade. Então vambora! O vinagre, gente, ele tem muitas utilidades aí no geral, tá? Em limpeza, na cozinha, enfim, de N maneiras. Mas como o nosso canal é de beleza, a gente vai focar aqui nas funções que o vinagre tem principalmente pro cabelo. Todo mundo sabe que eu descolorei meu cabelo 700 mil vezes aí na vida. E o vinagre me ajudou muito, enquanto eu não tinha produtos profissionais, a trazer o meu cabelo de volta à vida. E aí no final eu vou dar essa super dica pra você. Então você tem que ficar nesse vídeo até o final pra ver a melhor dica de todas. A primeira função que eu quero destacar aqui do vinagre é a função de limpeza e desinfecção. Sim, o vinagre pode ser usado no nosso couro cabeludo pra fazer cuidados como detox, nos ajudar no controle com casco. Por exemplo, eu tenho a dermatite seborreica. E uma dica que me ajudou muito quando você tá com muita coceira no seu couro cabeludo é diluir ali uma colherzinha de vinagre em água e deixar no seu couro cabeludo por uns 20 minutinhos. Gente, a coceira acaba. Real, de verdade. O vinagre, ele tem propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e principalmente propriedades adstringentes que conseguem promover uma limpeza profunda do seu couro cabeludo. Então se você tem problema de caspa, seborreia ou então excesso de oleosidade, vale a pena fazer uma detox utilizando o vinagre em algum momento da sua vida. Depois você me conta se você curtiu essa dica. O vinagre também pode ser utilizado nessa mesma pegada aí pra fazer um detox com argila, tá? Lembra que eu sempre falo pra vocês aqui que eu faço um detox no couro cabeludo com argila verde? Então, se você adicionar essa argila, o vinagre diluído em água, essa detox vai ser 10 vezes mais potente. Isso porque o vinagre, ele tem um poder antifúngico, anti-inflamatório maior do que o da argila. E também tem um poder de tirar ali todas as impurezas. Então você aliando as duas coisas, esse detox e essa esfoliação do seu couro cabeludo vai ser profunda. Aquela pessoa que tem aquelas massinhas brancas ou então muitas cascas se formando e se incomoda, né, daquelas casquinhas ficarem caindo, você pode se jogar nessa receitinha, misturar ali, ó, argila. Aí ao invés de você diluir a argila em água, você vai pegar um recipiente e vai diluir o vinagre, uma pedazinha de vinagre com água ou com soro e vai diluir a argila nessa solução aquosa. Você vai colocar no seu couro cabeludo e vai deixar por 20 minutos e depois vai tirar. Gente, conforme você for fazendo a esfoliação ali manual, né, tirando aquela argila ali, você pode ter certeza que o seu couro cabeludo vai estar extremamente limpo, limpo e desobstruído. Pode fazer que é sucesso garantido. Uma outra coisa muito curiosa que vocês não sabem, que eu vou contar aqui pra vocês em primeira mão, é... Eu já fui muito mais loura do que eu sou hoje e quando o meu cabelo era alisado, eu tinha muito problema quando eu ia na piscina, já várias vezes o meu cabelo ficou verde. E eu descobri que o vinagre, gente, ele tira essa pigmentação do cabelo. É tipo mágica real, só que pra você fazer isso, você precisa colocar mais vinagre do que água. Você vai diluir ele com um pouquinho de água, você vai botar bastante vinagre e fica aquele fedosão mesmo na cabeça, que é uma das coisas que me incomoda muito no vinagre. Mas fazer o quê, né, gente? Prioridades. Eu queria tirar o verde. Então, se você tiver esse problema algum dia, pode contar com o vinagre que ele vai te ajudar. Além de todas essas funções, o vinagre é um super hidratante capilar, um dos hidratantes mais potentes. Porque ele tem um grande poder de retenção hídrica, né? Que é exatamente o que a gente quer quando a gente hidrata o cabelo. Gente, é uma coisa científica, né? Não vou saber explicar direito. Mas é como se ele atraísse água pra dentro do fio do seu cabelo. Então, não é que ele em si hidrate, mas ele potencializa muito a sua hidratação. Então, vale muito a pena acrescentar o vinagre no seu creme de hidratação ou na sua receitinha, que você já tá acostumado a fazer. Principalmente, se você puder colocar ele num creme bem cheiroso, com bastante fragrância, pra que o cheiro se dilua ali, né? E você não tem esse tipo de problema. Gente, é uma observação muito importante que eu deveria ter feito no começo do vídeo, mas eu lembrei só agora. Tudo isso que eu tô falando aqui, principalmente pro cabelo, é o vinagre de maçã, tá? Existem milhões de tipos de vinagre. E você pode até testar outros, mas o vinagre mais adequado pra uso capilar é o vinagre de maçã, tá bom? Isso é muito importante. Então, se liguem nesse OBS. E agora, eu vou falar o maior uso de vinagre, o mais importante. E uma dica que, com certeza, pode mudar a sua vida. Então, não esqueça de deixar o seu like. E de, quando acabar de ver esse vídeo, mandar pra sua amiga, porque eu tenho certeza que ela não sabia disso. E que, se ela descobrir agora, ela pode mudar o cabelo dela. Muitas pessoas, diariamente, no meu Instagram, eu falo assim pra mim. Cíntia, eu já fiz tudo. Já fiz colograma capilar. Eu já comprei outros produtos de cabelo. Eu já fui no salão. E meu cabelo continua muito ruim, muito ressecado, muito quebradiço. Eu não sei mais o que fazer. Gente, muitas das vezes, isso se deve à alteração do pH. E aí, eu vou ter que explicar um pouco cientificamente pra vocês. O nosso pH do cabelo da gente, normal, ele é um pH em torno de 3,5 até 5. O normal dele é 3,5, 4,5, por aí. Só que muitas coisas que a gente faz, e até, às vezes, coisas que a gente não imagina, como, por exemplo, pentear o cabelo de uma forma errada, aquela pessoa que penteia de uma forma muito bruta, ou você manusear, prender o cabelo com uma xuxa muito presa, muito apertada. Algumas coisas que a gente faz que tracionam o cabelo, alteram, tem o poder de alterar o pH do cabelo. Principalmente químicas, né? Descoloração, pintura, progressiva, ou qualquer outro tipo de alisamento que mude a forma do cabelo, transformam o pH do cabelo. E quando você leva um pH que é baixo, né? Até um alcalino, por exemplo, que foi o meu caso, um pH de uma descoloração pode chegar até 15, o cabelo, ele fica com as escamas todas abertas. Uma vez que o cabelo está com a escama toda aberta, nada que você faça nesse cabelo vai funcionar, porque ele não tem poder de retenção. Então, você vai lá fazer um super tratamento, você pode passar a máscara Kerastase, gastar 300 reais no salão. Quando você sair dali, vai sair tudo, vai jogar tudo fora, porque ele vai continuar aberto. Então, o que você precisa fazer nesse cabelo quando você percebe que você já fez tudo e nada funciona? Acidificar o pH do cabelo. Nada mais é do que trazer o pH que está alcalino, que está em outro lugar onde não deveria, para o pH ácido, que é o pH normal dele. Para isso, a gente vai usar o vinagre, por quê? O vinagre, ele tem o pH parecido com o pH do nosso cabelo. Nada mais você vai fazer do quê? Você vai lavar o seu cabelo em algum momento da sua vida, lavou com shampoo normal, e você vai pegar um condicionador da sua preferência, pode ser qualquer condicionador, e você vai colocar ali umas duas colheres de condicionador e vai colocar uma colher de vinagre de maçã. Nessa mistura, você vai fazer, você não pode colocar nada de aço, tá? Você tem que usar apenas plástico, porque o aço também tem a propriedade de alterar o pH das coisas. Então, você não pode colocar com colher de aço e misturar, precisa ser com plástico. Você vai fazer essa misturinha e você vai aplicar no seu cabelo. No momento que você passar no cabelo, você já vai sentir que o cabelo vai mudar a textura, vai começar a desmaiar ali na sua mão. Dependendo do nível de dano, você pode ficar com essa... Se tiver pouco danificado, fica cinco minutos. Se tiver muito danificado, você deixa uns 15 minutos no seu cabelo. Quando você terminar esse tratamento, você enxaga esse cabelo e passa uma máscara da sua preferência. Hidratação, nutrição, enfim, qualquer máscara que você queira. Depois disso, você pode reparar que o seu cabelo vai ter um aspecto muito diferente. Por quê? Ele vai voltar a selar. Ele vai ficar selado novamente, como ele deveria estar sempre. E aí, se o cabelo estiver extremamente danificado, como é o meu caso, porque eu alterei muito o pH dele, você pode repetir isso a cada 15 dias, enquanto você não viu que o cabelo ficou saudável. Viu que o cabelo ficou saudável? Não fique fazendo isso o tempo todo, porque se você derruba demais o pH do cabelo, você pode ter até queda. Então, muito cuidado com essa receitinha. Mas, toda vez que o seu cabelo estiver muito quebradiço, muito seco, muito estranho, nada que você faz funciona, acidifique o cabelo com vinagre de maçã, que você vai ver a diferença notável. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comentem muito pra mim aqui, se vocês já fizeram alguma dessas receitas. Se o cabelo de vocês está assim, se vocês vão acidificar, enfim. Deem sugestões de novos vídeos. Eu espero que vocês estejam curtindo esse mês de vídeo novo todo dia. Um super beijo e até o próximo vídeo.